Estou de volta e trazendo pra vocês o quadro mais gostoso desse programa, o Experimente. E já entrando no clima da Páscoa, que é no próximo final de semana, a receita de hoje é deliciosa, fit e com muito chocolate. Lápis e papel na mão pra não perder nada. É isso mesmo, Fernanda. A gente não precisa sair do foco nessa época da Páscoa por causa do chocolate. Então vamos aprender um brigadeiro fit de colher? Vamos colocar 100ml de leite de coco. Uma colher de sopa de cacau em pó. Uma colher de sobremesa de açúcar demerara. O açúcar demerara é mais rico em fibras, minerais e menos refinado do que o açúcar cristal. E agora misturamos. O ponto pra você levar ao fogo é esse, a cremosidade da massa. Você consegue já ver. A gente vai mexer por aproximadamente 2 minutos, ou até vocês sentirem que esses grumos de açúcar foram derretidos. Agora a gente retira do fogo, coloca nos potinhos, decora com chocolate 70% de cacau, e aí fica a seu critério. Ou você leva pra geladeira pra gelar, pra comer geladinho, ou você pode comer agora ainda quentinho.